Hoje eu estou conhecendo aqui o sítio Santa Seiva, Ilha Bela Que é do Galeno Cara, muito gente fina Tem uma energia super legal E o conceito aqui do sítio é bem bacana Tem uma galera trabalhando E eu vou dar uma força lá também Acabei de dar um mergulho Aqui você vai pelas pedras mesmo Uma delícia Não quero parar de aprender Aqui é um palco onde faço minhas escolhas Boa viagem! A cidade de São Paulo aguarda a sua próxima visita Tenha uma boa viagem, São Paulo e Luiz Fort Para o seu próximo viagem Para o seu próximo viagem E aí galera, vamos para o primeiro pedágio da trip Eu instalhei um daqueles tipos sem parar Não sei se está funcionando Aí vem aquele Rufem os tambores Ou será que eu vou arrebentar a cancela Fica legal me ver daí Dá para ver bem assim doeta, o narigão Ai meu Deus do céu Vai abrir esse negócio Abriu! Passamos! Velocidade máxima da Bebet Olha lá, ladeirinha O ponteiro está falando de 70km, mas é 80km Está desregulado Vai a 80km por hora Lógico que na ladeira dá para ir uns 90km Chegar, arriscar sem é forçar demais Devagar e sempre a gente vai Os caminhões Me passam A doida Isso aí galera, quase duas horas dirigindo já As coisas já estão ficando mais verdes Já foram aí mais ou menos 70km rodados Os primeiros 70km Vai ter muito chão pela frente, vai ser irado demais Há sempre uma luz no fim do túnel Isso aí galera Parei aqui no flango assado Para poder dar um descanso para a Bebet Para poder tirar a água do joelho De repente comer alguma coisinha Estou mais aliviado Mas eu não consigo resistir a um pão de queijo E a um biscoito de polvilho Tamo na tamoios Qualquer subidinha a Bebet já perde velocidade Estou de segundona aqui Vamos, vamos de boa E parece que estou indo para chuva hein As primeiras gotículas de chuva caem no céu O negócio está dojo meu filho Está dojo Olha só Estou tendo ennia para dar aquela acalmada, tranquilidade Prestar atenção na pista Chegamos na serra né Porque quando você vai para o litoral Tem que descer uma serra Pegar uma serra Com velocidade de 40 km por hora O que para Bebet não é muito difícil Vamos Vamos Saborei o bora Tocadinha Chegamos na balsa Finalmente São 4h17 da tarde Isso ai 11h20 de Sampa Quase 5 horas ai Se ligou no pessoal ali de bike Acabei de trocar uma ideia com eles Eles estão vindo do Uruguai Faz uns 5 meses que eles estão pedalando já E estão chegando agora aqui na balsa Encontraram uma outra menina Que é da Escócia E os caras estão pedalando velho Pedalando, pedalando, pedalando Nossa animal Olha lá Cicleta toda equipada Nossa muito sobe e desce aqui em Ilhabela A Bebet Quase Quase Não consegue subir uma ladeira ali Eu falei Vixe Vamos lá Logo no primeiro dia Mas beleza Acho que essa é uma prova de fogo Eu dei uma parada aqui Porque eu não Para variar a bateria do celular Morreu E eu não estou conseguindo carregar ele E aí eu não sabia exatamente as direções Mas eu lembrava o número E aí eu vi que Nossa é logo ali na frente Então estamos chegando Lembra que eu falei que eu encontrei a casa? Pois é eu encontrei Só que a minha intuição Virou para mim e falou Antes de você sair entrando Vai dar uma olhada Ainda bem que eu fiz isso Porque Eu provavelmente vou ficar aqui em Ilhabela Para sempre assim né É muito Ingrid isso aqui Bom pessoal cheguei Estou conhecendo o pessoal aqui Galera Galeno, Erick Gaia Enquanto você dar seus 5 minutinhos Acho que eu vou dar um tibum E vou ajudar o pessoal aqui Depois eu mostro o lugar para vocês Que agora eu vou estar presente aqui Olha aqui Olha aqui Lembra de se inscrever no canal? Aproveita e dá um like também Deixa o like aí Deixa o seu comentário Tá bom? Então Entra na onda vambora Tchau Tchau